Mais coisa pra você ter quando for morar sozinho Predição de gente rica Mas antes de ir pras coisas mais caras Vamos falar das coisas mais baratas que são uma mão na roda Se você for morar sozinho, você vai tá morando de aluguel E você não vai querer furar a parede Porque vai ter que consertar isso depois E é um pé no saco Lembra no vídeo anterior que eu falava das abraçadeiras? Então, a ideia é parecida Então, a primeira dica que eu dou Sabe aqueles ganchos que você cola com frita dupla face? Então, eles não servem apenas pra toalha, roupas E talvez chaves e chaveiros E seja lá mais o que ele foi feito pra fazer A gente é brasileiro, a gente tem que improvisar Porque a gente vive na gambiarra Então, eu uso eles pra o quê? Tudo! O sol bate na sua cara enquanto você joga Ou edita vídeo pra pagar suas contas Não precisa furar a parede pra botar uma cortina Você pode simplesmente colar esse gancho E fazer um buraco com uma tesoura E pronto, olha só, ele segura Saca só, cobre até um ganchinho pra alcançar ali em cima Custa 10 reais Esse gancho é removível Então, você pode tirar ele, abrir a gaveta Fechar a gaveta e botar ali de novo Então, tranque improvisado Precisa levar o fio da internet pro quarto inteiro Até chegar no seu computador Pra ele não ficar no chão onde as gatas podem morder Você pode simplesmente botar o gancho na parede E ele segura Olha só o caminho que ele faz Que bonitinho É feio? É, mas você tá mandando sozinho Então, quem é que vai ver? Seu amigo mendigo que vem aqui todo dia? Não Esse é um pouco mais específico Mas se você tem gatos Gatos gostam de abrir portas Porque, bem, gato é gato Então, você pode usar eles como se fosse uma trava Pra crianças não abrirem portas Só que eles são meio frágeis Então, se você tiver um bebê em casa Ele vai conseguir abrir Mas se você tiver um gato, olha só Ele tem que fazer muita força Pra conseguir quebrar isso daqui Mas, sério Segurar fio até de tomada É muito bom Saca só esse caminho que ele faz até a TV Incrível E você pode até improvisar Pra algumas coisas mais estúpidas Como, por exemplo Segurar a extensão no lado da minha cama Pra carregar meu celular Enquanto eu estou dormindo Lembrando que isso é muito perigoso Pode botar fogo na sua casa Porque o carregador tá perto da cama Então, use por sua responsabilidade Pois é Mas assim como uma braçadeira A imaginação é o seu limite A próxima dica que eu tenho É pra quando você está em casa De noite, cansado Depois de um dia eu não trabalho E você não tem a mínima ideia do que fazer Aqui minha dica Joga Genshin Impact Vai, adimita Essa foi boa Vai, palminha Se você não conhece Genshin Impact é um jogo Que eu sou muito fã Que ele é de mundo aberto Ação e aventura Em que você coleta personagens Faz equipes E faz reações elementais Porque os personagens tem elementos O jogo é tanto pra PC Quanto pra mobile iOS, Playstation 4 e Playstation 5 E ele tá lançando agora A atualização 3.5 Como de costume Eles estão lançando dois personagens novos Que é a The Ria Que é um personagem de fogo Que usa espada 1 E também dá porrada com soco E o outro é o Mika Um personagem de gelo Que ele usa lança, catalisador E uma besta E a parte mais importante Da atualização É que eles estão trazendo Uma parte da história Trazendo mais amigos E mais revelações Se quer saber mais da história Eu fiz um vídeo E ele é muito... Além disso Vamos ter mais eventos E mais histórias Como por exemplo Do festival da Brisa Florescente Que vai dar várias recompensas E também uma espada exclusiva E além disso O jogo de cartas Teria uma atualização Com 3 cartas novas Yakukomi A Eula E a Kujo Sara E de boa vontade O jogo tá dando Um tiro grátis Pra cada missão principal Que você faz Então se você já fez tudo Você vai ganhar mais de 20 tiros Já abrindo o jogo Então se ficou afim de jogar Ou testar o jogo O link está na descrição O jogo é grátis E agora voltando pro vídeo Com a próxima dica E agora a segunda dica É uma junção do último vídeo Lembra aquela bomba d'água Que eu falei que é pra botar no galão Que você usa a força de Newton Pra tirar água e coisa e tal Então isso é muito bom Eu recomendo Mas o problema é que Se você for um gorila Que nem eu Você pode botar ela no galão E quebrar o bico do galão E isso aconteceu comigo E eu fiquei muito triste E aí eu encontrei no AliExpress Por 15 reais A mesma coisa Só que é uma bomba Ela é que você simplesmente Bota ali Você aperta o botãozinho em cima Ele faz brum E cospe a água Tipo, incrível E o bom é que ele dura muito tempo Eu morando sozinho Ele durou por volta de 3 a 4 semanas Até tipo O nível de bateria E pra carregar é super simples Você encaixa um carregador qualquer de celular E pronto Ele tá pronto em menos de uma hora E a melhor parte É que você não tem que ficar enfiando com força Colocando com força Girando que nem um macaco Sério Eu fico impressionado Que é algo tão bom De uma qualidade tão boa E ele é bonito Ele é chique Custa 15 reais Como é que os carros Tá ganhando dinheiro com isso, velho Mas é Fica aí minha recomendação Ele é bonito Simples Funcional Chique E você não tem que passar vergonha Explicando pro entregador de água Porque você quebrou o galão dele E agora vamos pra parte Que é um pouco mais cara Esse é muito específico Mas saber que existe Privada de gato Um dos problemas de ter bichinho de estimação É que eles cagam Eles cagam muito Viver com gato É literalmente Cagar, limpar Cagar, limpar Cagar, limpar E isso cansa E você não tem tempo Porque você tem que sobreviver Então inventaram esse troço Como é que ele funciona Você puxa essa alavanca A areia toda armazenada E o cocô e xixi dele cai numa reserva Que você pode jogar fora Ou na privada Dependendo da areia E essa bodega é cara E eu sei num doente mental Eu comprei Valeu a pena? Valeu Em partes O grande problema é que depende muito da areia que você usa Pra quem não sabe Tem areias que quando o gato faz suas necessidades Ela vira torrões Que você pega com a pazinha E joga onde precisa jogar O problema é que esses torrões Às vezes grudam na base desse negócio E no final você acaba tendo que raspar com a pá Eu ainda tô fazendo alguns testes Com umas areias mais finas Ou mais grossas Mas quando funciona É uma delícia Porque cai tudo nesse compartimento Que você só puxa E aí pronto Você não tem que ficar limpando isso toda hora A ideia é boa Mas não vale muito a pena Até porque o salário mínimo é 1300 reais Se no futuro a tecnologia evolui mais E isso for mais funcional E muito mais barato Aí sim vale a pena Falando em limpeza Lembra no vídeo passado Que eu falei daquele mop Que girava lá também com a força de Newton Que era incrível pra caramba? Então Manter a casa arrumada É extremamente difícil E cansativo Então um amigo meu Comprou aqueles robôs Aspiradores e circulares Que ficam dando pela casa Que era relativamente barato No máximo os 300 reais E eu fiquei impressionado Porque eu achei muito fofo O nome dele era Alfred Ele ficava todo bitolado Correndo pela casa Limpando E quando ele terminava A bateria Você botava ele de volta no lugar E muito fofo E a casa Tava extremamente Bem arrumada Sem ter que varrer Então eu achei isso incrível Eu pensei Eu necessito Então ignorando as ligações Do meu banco Eu pensei Vamos usar o cartão de crédito Depois de muita pesquisa Eu encontrei O Xiaomi Mop 1C Tava 2 mil reais Ele foi o melhor custo-benefício Que eu encontrei E nada que algumas parcelas Não resolvam Mas então Ele valeu a pena? Cada fundo Ele aspira Passa pano Tem um aplicativo Que mostra o mapa da casa É fácil limpar ele E não tem o que falar Não sei isso Ele fez o trabalho dele Ele volta pra base dele dormir Quando ele termina o serviço Ou quando a bateria dele Tá acabando E mano É muito bom Ter que agora raramente Varrer a casa Eu só espero que no futuro O valor dele Meio que dê uma diminuída Porque Bem 2 mil não é pra qualquer um Mas o que eu posso dizer É que meu amigo Tá bem feliz com um dele Que tá num preço Bem mais acessível Ele fica andando aleatoriamente Pela casa E você tem que levar ele pra caminha Quando ele quer mimi Sim Mas ele faz o serviço pelo menos Agora a última coisa Que eu quero recomendar Que eu comprei no ano passado E já fiz um teste E já posso fazer uma análise É a famosa lava-louça No começo eu tava com muito medo De comprar Porque muita gente fala Que bem Você não pode botar coisas Muito sujas Você tem que fazer uma pré-lavagem Antes Então Isso me desmotivava muito Mas aí deu a lei de mim Meu cartão já tava inconsciente De tanta parcela E eu fui Primeiramente Essa coisa de ter que fazer pré-lavagem É relativamente bullshit Porque a não ser que você tenha Melecado muito o negócio E deixado secar Comendo algum bolo de chocolate Com creme Ou uma lasanha super cremosa Ou algo do tipo E você não tem que fazer Uma pré-lavagem Tem uma solução Muito mais simples É simplesmente Tacar duas vezes na máquina Ela é muito útil Me poupa muito tempo Porque eu uso tudo que eu tenho Taco ela lá dentro E já tá pronto Em menos de 30 minutos E o consumo de água Também é outro mito Que eu fico falando Que gasta muito E mano Sem zoeira Eu acho que até que gastaria mais Se eu lavasse cada prato individualmente Essa é realmente Uma das compras Que ajuda muito a sua vida Se você tiver cansado E não tiver tempo De ficar limpando os pratos Todo dia Você vai ser só um vagabundo Fogado Mas é Essas são novas dicas Que eu descobri com o ano passado E vamos ver o que mais Eu vou descobrir esse ano Eu vejo vocês no próximo vídeo Gente Valeu